E diz assim a palavra do Senhor, És tu aquele Daniel dos cativos de Judá? A igreja pode se assentar, não vamos me agradecer no nome de Senhor Jesus. No capítulo número 5, no livro de Daniel, Belsazar vê uma escrita na mão que dizia, nele, nele, te que é o parci, o Belsazar rei que governava na época, fica um pouco assustado e convoca alguns magos, alguns astrólogos para interpretar aquela escritura. Só que nenhum daqueles consegue ter a interpretação exata do que significava aquele escrito na parede do livro. Só que existia uma pessoa, um Daniel, que era muito bem falado, Daniel, que já havia passado por prova, e Belsazar pergunta, És tu aquele Daniel? Porque Daniel, no início, foi o Daniel que resolveu a não se contaminar dos manjares da mesa do rei. Era um Daniel separado, era um Daniel que teve um diferencial, conseguiu ter um grau diferente com o Senhor. E Belsazar sabia que para Daniel interpretar aquilo que estava escrito, ele precisava continuar sempre diferente. Ele precisava ser aquele mesmo jovem do início da sua caminhada. Belsazar pergunta, És tu o mesmo Daniel? Só que anos se passaram, provas aconteceram, lutas vieram, pratos se apresentaram, e Daniel precisava ser o mesmo Daniel. Porque o nosso Deus é imutável, Ele não muda, e nós não podemos mudar na sua presença. precisamos ser diferentes, precisamos ser íntegros, precisamos ser separados, ainda que formos lançados dentro de fornalha, precisamos ser o mesmo. E Daniel conseguiu dar um grau, Daniel conseguiu ser o mesmo, e Deus usou, e deu a interpretação que o rei precisava ter. Só que o problema, meu irmão, é que muitas das vezes nós não conseguimos se manter nos mesmos. Às vezes nós relaxamos, às vezes enfraquecemos, porque nós somos seres humanos. E quando eu falo de fraqueza, eu lembro de Davi. Davi que seguiu numa linha gostosa, de obediência, de temor, de homem segundo o coração de Deus, mas quando olha, porque não tinha que olhar, fraqueja. E Deus, e de repente eu poderia desistir de Davi. De repente você desistiria de Davi. Mas quando Deus tem um propósito com o homem, Deus não desiste do homem. Quando Deus tem um negócio contigo, Deus não desiste de você. Pode estar fraco, pode estar errando, mas Deus ainda tem um negócio contigo. Glória a Deus. E aquele que conversa e larga, esse alcança a misericórdia. E o que misericórdia de Deus é o motivo de nós não sermos consumidos? Davi era para ser rejeitado. Mas quando Davi confessa o seu erro, há um coração quebrantado, morre a mão de Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui com o ator que a misericórdia de Deus nos alcançou. Glória a Deus. Não é por mérito, não é por merecimento, é porque Deus acredita em nós. E não importa o que passamos, nos concedemos, porque Deus quer fazer a sua obra comigo e é contigo. E Deus confie em nós que possamos ser sempre os mesmos. De 62 em diante, porque Deus quer fazer a obra conosco. e que o Senhor farimei o coração dos irmãos a merecer a oportunidade que eu não tinha ganhado hoje. Glória a Deus. Graças a Deus. Irmão, já estou assim terminando a minha participação nesse congresso, né? Não, já está. não se nós vamos lá mostrando vamos lá vamos lá